Música De repente o tempo ali na mão se parou Mas só palavra ele queimou Falou, não vejo que não tem O gesto que eu não quis Te falava, te falava, faz supris Diz que você agora vai dizer que sim Fazer de novo o som brilhar pra mim Fazer de novo o som brilhar pra mim Uma vida com você Um futuro que é Trena e com o amor Corre indiferente O som brilhar pra mim O som brilhar pra mim Diz que o amor E o som brilhar pra mim Quero entrar Cada som, cada cor O dia que nasceu Nossa senhora O que pode beber O que vai trazer Quanta coisa juntos Como nos conseguir E é nosso sonhar Uma vida com você E o futuro criou pra quem ainda encontrou O mundo é diferente sobre o nosso país Dizem calor em mente, dizem o ar É que vai encontrar cada surda da flor Do dia em que nasceu nosso amor Do dia em que nasceu nosso amor Do dia em que nasceu nosso amor